Como encarar as demandas da vida? O contexto para a compreensão desse texto, desse texto de Josué capítulo 1 que nós acabamos de ler, é um contexto que vocês conhecem muito bem. O Senhor Deus Todo-Poderoso havia levantado o grande legislador Moisés para retirar o povo da região do Egito, uma vez que o povo vivia oprimido, e através de sinais extraordinários, Moisés conduz o povo através do deserto até chegarem à fronteira de Canaã. Nesse embrólio, nesse inteirinho, quando eles já se aproximavam de Canaã, Moisés deu ordens para que doze espias visitassem a terra de Canaã. Esses homens, após alguns dias retornaram, infelizmente eles não trouxeram as notícias mais agradáveis para motivar o povo a desfrutar da posse da terra, para viver a promessa que Deus havia feito. A exceção de Josué e Caleb. Por causa disso, esse povo precisou peregrinar 40 anos do deserto, até que toda aquela geração caísse por terra, algo que vocês conhecem bem. Ao longo dessas situações, desses episódios que estão contidos entre a saída do povo do Egito e até a sua entrada em Canaã, nós sabemos que muita coisa aconteceu. Dentre essas coisas, Moisés fez algo que não agradou ao Senhor, e por conta disso não foi permitido ao servo do Senhor, a Moisés, entrar na terra prometida. Moisés ainda trava um diálogo com Deus, Moisés roga ao Senhor, à altura do Monte Pisga, acima do Monte Nebo, para que Deus lhe permitisse atravessar aquele rio e para que ele pudesse pisar com seus próprios pés naquela terra tão abençoada que Deus havia prometido ao seu povo. Mas Deus não quis permitir isso a Moisés, pelo contrário, de uma maneira forte, ele disse, Moisés, basta! Deuteronômio capítulo 3, versículo 26. Não toque mais nesse assunto. Isso é ponto decidido, Moisés. Você vai observar essa terra com seus olhos, porém, até lá você não passará. E assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E ninguém sabe até hoje onde o Senhor sepultou o corpo do seu servo Moisés. O fato é, tendo Moisés partido para estar com o Senhor, o povo agora precisava de um novo líder, alguém que estivesse à cabeça das fileiras daquele grande exército para atravessar o Rio Jordão e tomar posse daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. É justamente aqui, irmãos, que nós temos o grande enredo da vida de Josué. Josué seria esse grande general, Josué seria esse grande líder que introduziria o povo na terra prometida. Josué seria esse grande líder que viveria essa grande promessa. E é aqui que entra o tema da nossa breve devocional de hoje, da nossa breve mensagem. Como está a altura das demandas que Deus tem nos confiado? Como conseguir resolver com desenvoltura tudo aquilo que acontece conosco para a maior glória de Deus? Ora, e por que eu proponho dessa forma a vocês que me acompanham das mais variadas regiões do Brasil? Por exemplo, nós temos aqui a nossa irmã Solange Café Solange, que se fosse sobrenome, que sobrenome é apropriado, viu? Ela nos acompanha de Natal. Solange, eu estou com o meu aqui também. No clima agradabilíssimo de Campina Grande, agora nós temos 21 graus de uma manhã ensolarada. Como Deus é precioso, não é, irmãos? Adelmo, bom dia, meu amigo. Sandra, Luiz Serra, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Pois bem, esse é o contexto do chamado do Josué. Deus disse para ele no verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nú, servidor de Moisés, dizendo... E ele diz algo precioso a Josué. Mas antes de nós pensarmos o que o Senhor disse a Josué, eu gostaria de pensar com vocês a maneira como Deus nos chama, a maneira como Deus nos chama para viver as nossas experiências, a maneira como Deus nos chama para viver aquilo que Ele tem preparado para todos nós. Atente para o fato de que é o próprio Deus quem chama Josué. Moisés foi o veículo, a ferramenta por meio do qual esse chamado aconteceu. mas foi a vontade soberana do Deus dos céus e não o mero desejo de Moisés que fez com que Josué fosse separado para servir ao Senhor. Este primeiro verso, portanto, nos ensina duas lições que na minha maneira de ver são preponderantes e essas lições podem ajudar muito você. Primeira delas, o chamado para servir ao Senhor é um ato da soberania de Deus. Aquilo que você tem feito na obra de Deus, aquilo que você tem desenvolvido na igreja local, a forma como você tem atuado através dos seus dons, dos seus talentos, é um ato soberano de Deus que te concedeu aquilo que você precisa para implementar na terra os valores do seu reino. Perceba, Hebreus capítulo 5, versículo 4 Ninguém toma esta honra para si mesmo se não quando chamado por Deus, assim como Arão. Em outras palavras, não é a presciência de Deus que ordena novos ministros, novos servos, novas servas, mas a sua providência. O Senhor não apenas sabe quem serão seus novos líderes, aqueles que estarão resolvendo as demandas do seu povo no cotidiano, mas Ele os determina soberanamente. O pastor John Jowett, que escreveu um livraço chamado O Pregador, Sua Vida e Obra, falando a respeito desses vocacionados, disse o seguinte, olha aí, Ricardo Reis, uma frase aí para você, Deus não é acidental em quem Ele chama ou no que Ele chama um homem a fazer. Ele não designa meros burocratas sobre a sua igreja, Ele designa homens de carne e osso, fábrica de erros comuns como você e eu. Deus pega um homem comum, lapida o seu caráter, treina-o por meio de várias provações, enche-o de zelo e encurrala-o em suas circunstâncias. Depois, você tem um pastor. Tentar resistir a essa maneira soberana com que Deus nos chama é como tentar resistir a fogo nos ossos. Esse é o segundo ponto que nós precisamos aprender desse verso 1. Tentar resistir ao chamado soberano de Deus para as nossas vidas é como o fogo nos ossos. Não é essa a citação do profeta Jeremias? Jeremias também tentou resistir ao chamado soberano do Senhor. Ele diz, Jeremias capítulo 20, verso 9. Quando pensei, palavras de Jeremias, não me lembrarei mais dele e já não falarei mais o seu nome. Então, diz Jeremias, isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrado em meus ossos. É verdade, irmãos. Tentar resistir à vontade soberana do nosso Deus em nossas vidas é como o fogo nos ossos. É um desperdício de alegria. Quanto antes nós entendermos para o que foi que nós nascemos, mais felizes nós seremos e teremos dias melhores sobre a face da terra. Porque resistir à voz de Deus é um desperdício de alegria. Ainda que a missão que Deus tenha te confiado seja uma missão tão grandiosa como foi a missão de Josué, você só será plenamente feliz vivendo no centro da vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque o vocacionado, ainda citando John Jowett, não é um voluntário, mas um chamado. O seu ministério não é procurado, é recebido. A sua vocação não é terrena, é celestial. E a sua motivação não está em vantagens humanas, mas em cumprir um chamado. e o seu ministério